E não esqueça de uma coisa, deixo-a como um princípio para você, a afirmação que podia estar no Eclesiastes na vida real, podia estar lá, nos polos não há equilíbrio, repita isso comigo para sempre, nos polos não há equilíbrio, quem quer se encontrar, tem que andar na direção do centro gravitacional da vida, fora desse eixo gravitacional, que cada um encontra o seu, de acordo com seu peso, sua altura, seu tamanho, cada um encontra o seu, você engorda um pouco mais, ele muda um pouco mais, sua barriga cresce, ele muda um pouco mais, todo mundo tem que encontrar esse lugar de melhor equilíbrio na vida. Mas esse lugar não habita os polos da existência, não habita os extremismos, se você é essa figura borderliner, está sempre nos extremos, é um ente com tendências bipolares, não porque você tem um diagnóstico de bipolaridade, é porque você ou é 8 ou é 80, sempre, você ou é pega ou larga de vez, você é esse ente sem graduações, ou você odeia ou você ama, ou você é apaixonado ou você é um indiferente, você é extremo, por isso, qualquer coisa equilibrada não lhe atrai, você é atraído pelos exageros, você tem que namorar num exagero, você busca casar num exagero, exageros, o grupo que você quer frequentar tem que ter alguma forma de exagero, a sua maneira de ganhar a vida tem que ser no exagero, as suas narrativas da existência são exageros, exageros, porque você foge do equilíbrio, existe dentro de você um boicote ao equilíbrio, uma quantidade imensa de pessoas boicota o equilíbrio da própria existência, então guarde esse princípio, nos polos não há equilíbrio, quem quer se encontrar tem que andar na direção do céu, olha só a imagem rápida com a qual eu ilustro, o óbvio, que está aí, não adianta, um quer ir na direção do outro, mas ninguém quer abandonar o seu polo, não adianta, você quer encontrar alguém, você quer encontrar o abraço, cada um tem que andar na direção do outro, porque quem quer que demande que o outro venha no polo aonde ele está, perderá o equilíbrio, será um jugo desigual, será desequilíbrio, o jugo desigual é um desequilíbrio, é quando inviabiliza o abraço, que tem que acontecer, cada um cedendo, tem que acontecer pelas entregas, coisas que só o amor propicia, pela resignação, pelas renúncias, quando a gente diz, não, o que teremos a ganhar é mais do que essa idiosincrasia, essa particularidade, esse capricho meu que não constrói a vida, quem não entende isso, não encontrará o chão do encontro da felicidade com ninguém, cada um mantendo-se brigando pela defesa do seu polo, existirá separado, não encontrará a comunhão, nem o lugar do abraço, quem quer se encontrar, tem que andar na direção desse centro comum, patrocinado pelo eixo do amor, você consegue compreender a simplicidade, todavia poderosamente revolucionária da aplicação desse princípio na existência da gente?